Aqui no nosso TikTok, lá no Douyin, os influencers mais famosos do Douyin postam vídeos principalmente sobre trabalho, família, desenvolvimento pessoal, estudos, faculdade, pesquisas, notícias. Os vídeos mais virais lá da China são vídeos mostrando a realidade do dia a dia do trabalhador comum chinês. E não é só isso não, quando o assunto é crianças e jovens, aí meu amigo, a China é um exemplo. Se o exemplo é bom ou ruim, você vai decidir. Eu vou te contar o que eles fazem. Nesse exato momento, a China está preparando seus jovens para serem soldados. E ela faz isso desde criança. Literalmente, a China está treinando a sua juventude a se preparar para a guerra. Como que funciona? Primeiro, o presidente, o Xi Jinping, criou um projeto para rejuvenescer a população. E para isso acontecer, a primeira coisa que ele proibiu foram homens feministas na televisão. Também está proibido o uso excessivo de videogames. O PCC, Partido Comunista Chinês, tem um pensamento, digamos, diferente. Xi Jinping ensina esse pensamento nas escolas. Nesse exato momento, as escolas chinesas também ensinam as crianças a usar equipamentos militares. Além disso, as escolas lá na China separam todo mundo. Os alunos de lá são separados em dois grupos. De um lado, homens. De outro lado, mulheres. Hoje em dia, também é obrigatório que todos os estudantes chineses leiam o livro A Arte da Guerra. E como você deve imaginar, eles também recebem um monte de propaganda militar infinita em toda a mídia que tem na China. Rádio, televisão, tudo. Dou em também todas as redes sociais. Enquanto isso, todos os países do mundo são bombardeados por vídeos totalmente repugnantes e degenerados dentro do TikTok. Enquanto, num lugar do mundo, o TikTok promove vídeos sobre distúrbios mentais, anorexia, depressão, crimes, sexo, drogas, degeneração, onlyfans, mutilação, suicídio. Isso no mundo inteiro. Menos na China. A China tá livre disso. Lá dentro da China, o PCC, Partido Comunista Chinês, tá treinando as crianças e os jovens pra se tornarem fortes com o espírito de guerra. Livres desses vídeos de degeneração. Depois de tudo isso, você acha que acabou? Acabou não. Agora vai piorar um pouco mais. A China é aliada da Rússia. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia recentemente. TikTok controlado pela China. Na Rússia e na Ucrânia tem TikTok. Será que a China usaria o TikTok pra manipular pessoas e garantir seus próprios interesses? Será não? Ela fez isso. Primeira coisa que ela fez. O TikTok espionou jornalistas que estavam investigando a plataforma. Primeiro, eles negaram que estavam espionando, claro. Mas apareceram tantas provas que eles decidiram admitir. TikTok é dispositivo de espionagem chinesa. Dizem várias revistas pelo mundo. Abre aspas. Durante a invasão da Ucrânia, por exemplo, o TikTok foi acusado de espionar e geolocalizar remotamente os jornalistas. Transferir dados de usuários para a China e tomar medidas de censura em benefício de Pequim e seus aliados. Em particular, a Rússia. Mas, Daniel, como assim transferir dados para o governo chinês? Como se é possível? Simples. Tem uma lei na China que obriga todas as redes sociais a transferir todos os dados que elas têm imediatamente em tempo real para o governo. O governo tem direito de acessar tudo o que ele quiser na hora que ele quiser. Essa aí é a lei de lá. Será que o governo não vai usar esses dados para promover os próprios interesses? Por causa disso, todos os funcionários do governo dos Estados Unidos estão proibidos de usar TikTok. Nesse exato momento, o TikTok está banido em mais de 30 países e os Estados Unidos deve ser o próximo país a banir ele também. Entre os países que já baniram ele estão Austrália, França, Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá. E a lista segue aumentando todos os dias. Daniel, tem alguma coisa a mais? Te contar um negócio que você não sabe. O presidente da China tem um plano. Esse plano se chama 2049. Ele declara isso para todo mundo. Ele já prometeu várias vezes publicamente que até 2049 a China dominará o mundo. E para dominar o mundo, a China tem que dominar três áreas. A área militar, a área econômica e a área tecnológica. Militar ela já domina. Ela tem as melhores armas e os melhores soldados com treinamento desde a infância. O econômico ela já domina também. O tecnológico ela está dominando com o TikTok. E fazendo isso, ela também está destruindo o máximo possível de crianças e jovens pelo mundo inteiro. Por que, Daniel? Porque em 2049 ninguém vai ser capaz de enfrentar a China. As crianças deles vão estar adultas e as nossas também vão estar adultas. Mas as deles vão estar adultas e prontas para a guerra. As deles do início nunca teve a ver com o TikTok. E quanto mais eu pesquisei, mais eu percebi isso. O objetivo é um só. Mandar no mundo. Dominar o mundo. Manipular as massas. Escolher os políticos. Fazer as pessoas pensarem e escolherem o que eles querem que as pessoas pensam e escolham. E quem diria, né, que também foi um vírus que começou lá na China. Que saiu de lá, parou o mundo, deixou todo mundo no celular e tornou o TikTok muito mais famoso, muito mais popular e muito mais viciante no mundo inteiro. Você que assistiu até aqui, você pode não acreditar em nada que eu falei sobre a China. Ou você pode não estar nem aí sobre a China querer dominar o mundo. Você pode não se importar em ter o máximo de dados coletados, em ser espionado, viciado, manipulado. Em não escolher nem o político que você vai votar. Você não importa com nada disso. Você não importa se é a China que vai escolher o próximo presidente. Ou se eles vão entregar mais vídeos que apoiam a esquerda ou a direita, dependendo de quem está mais alinhado com as ideias dele. Você não importa com nada disso? Ok, tudo bem. Mas eu peço que você se importe com uma coisa. Uma única coisa. Com as nossas crianças. Suas crianças. Porque são as crianças e os adolescentes, os que têm menos capacidade de lidar com isso. E os que estão recebendo agora, garganta abaixo, vídeos sexuais. Pornográficos, degenerados. Vídeos sobre crimes e drogas, sobre anorexia, automutilação. São as crianças que estão sendo induzidas agora a ter depressão, ansiedade, distúrbios mentais, distúrbios alimentares. Estimuladas por essa plataforma a automutilação e até suicídio. Eu não fiz esse vídeo aqui pra apelar por privacidade, por política, por segurança, sei lá, espionagem. Não tem nada a ver com isso. Nesse vídeo aqui, o meu apelo é pelo futuro das nossas gerações. Pegou? Parabéns, Daniel Penin, por esse vídeo. E no momento que eu assisti esse vídeo, eu logo pensei, todos precisam ver esse vídeo. Você precisa salvar os seus filhos. Igrejas precisam salvar suas crianças. Salvemos aqueles que são o futuro da igreja. A igreja do amanhã. Os nossos filhos. Quem tem ouvido, que ouça. E quem tem juízo, faça alguma coisa o quanto antes. Oração e ação. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.